Música É galera, parece que o Youtube brasileiro nos últimos dias tem virado um verdadeiro filme de faroeste, cara É briga pra todo santo lado, é polêmica e parece que as coisas não vão acabar tão cedo Porque olha só, a polêmica mais recente, a treta mais atual que tá rolando neste exato momento É uma treta em que o canal Ei Nerd, que é extremamente conhecido no Youtube brasileiro Tem quase 8 milhões e meio de inscritos e produz conteúdo de heróis, jogos e filmes Agora ele tá sendo oficialmente acusado de plágio por um outro Youtuber, cara O canal Caps Lock E cara, tá saindo ofensa, tá saindo umas coisas bem pesadas, algumas acusações bem certeiras E agora a gente vai contar tudo pra vocês, pra vocês entenderem se de fato o canal Ei Nerd plagiou um vídeo Quem que está certo, quem que está errado nessa história E o mais importante é a nossa opinião sobre toda essa treta que tá rolando entre esses Youtubers brasileiros Portanto galera, quem fala com vocês é o Leandro Central e agora é o White Vamos explicar todos os detalhes dessa briga, né cara? Pois é cara, essa questão de plágio no Youtube não é novidade, né? A gente tem vários casos aí de polêmicas envolvendo mídias A gente teve o caso da IGN que plagiou lá aquela questão do Breath of the Wild, uma análise A gente também teve a questão da Satie, vocês lembram que um Youtuber gringo lá de animes Fez um vídeo dizendo que ela tinha copiado Então assim, a gente vai dar a nossa opinião porque a gente tem uma opinião bem informada já Em questão de inspiração, plágio, cópia, Youtube, vídeos Porque assim, a gente trabalha com o Youtube, a gente sabe muito bem sobre isso Exato, e agora a gente vai explicar o que está acontecendo Mas antes, já conferiu a Majestoso Store? A melhor loja gamer com frete gratuito Olha, nesse frio é hora de usar aquele moletom irado Então saca só esses moletons do Assassin's Creed, mano É muito da hora e ainda tem até jaqueta Tem do Resident Evil, Vingadores e muito mais Então acessa a Majestoso Store, link está na descrição Então o que aconteceu foi que no dia 7 de julho O canal Caps Lock foi no Youtube e postou o vídeo Caps Vlog, o plágio do Ei Nerd E nesse vídeo de 20 minutos, a gente vê o Ricardo justamente falando sobre o Ei Nerd E cara, falando várias vezes com todas as palavras que ele é um ladrão Quem rouba sim é ladrão, roubou vídeo é ladrão O canal dele não tem nenhum tipo de credibilidade Falando que ele é um ladrãozinho Falando que não tem vergonha na cara Cara, foi 20 minutos dele falando sobre o canal do Ei Nerd E dessa vez a gente está falando sobre o canal Ei Nerd Um canal grande, um canal expressivo, reconhecido no Brasil E que também é um canal ladrão de vídeos Tem certeza que se você entrar no canal do Ei Nerd e começar a cavucar Você vai encontrar mais vídeos roubados sim Tem mais, eu garanto isso pra vocês E não importa se foi uma vez ou se foi dez Ladrão é ladrão Quem rouba é ladrão Não existe a ladrão se for da partida a terceira vez Não, é a mesma coisa E o que ele mostrou em relação ao Ei Nerd? De acordo com ele, de acordo com o Araújo nesse vídeo O Ei Nerd teria copiado um vídeo do canal americano Looper E aí já começa uma treta, cara Já começa aquela situação que fica até difícil De pensar numa defesa pro Ei Nerd Porque realmente, cara Olha só essas thumbs e esses títulos A gente tem o canal Looper Que postou dois dias atrás o vídeo Why Disney is really re-releasing Avengers Endgame Que traduzido ficaria diretamente pra português Porque a Disney está realmente relançando Vingadores Ultimato E aí, cara 20 horas atrás Foi tirado esse print O canal Ei Nerd postou com a mesma thumb Só que invertida Inverteu a thumb, botou o logo dele Colocou Por que a Disney realmente vai relançar Vingadores Ultimato? Então, cara Vamos falar a real Só de ver a thumb e o título Já dá pra ver que não começou bem Que realmente já está tendo uma cópia Porque, cara Fala a real Qual que é a probabilidade de você estar lá no YouTube fazendo seu trampo Do nada você lança um vídeo Que tem o mesmo título E a mesma thumb e um vídeo na gringa que você nunca assistiu White Sim, isso Mesmo que você assista depois o vídeo e veja que não tem nada a ver Você vendo uma thumb e um título igual Pelo menos dá margem pra você pensar que foi uma cópia Exato E isso é o mínimo É o mínimo É uma margem pra você pensar que Pelo menos pode ter alguma treta aqui Exato Mas claro que a gente foi lá assistir o vídeo depois Exato A gente foi investigar Aliás, ambos os vídeos estarão no link na descrição Se você quiser checar as fontes você mesmo Aliás, o Waynerd Lion trocou já a thumb do vídeo Então não está a mesma coisa mais Exato E o que acontece A gente foi assistir esses vídeos Porque o Caps Lock falou que foi um plágio total esse vídeo E a gente assistiu ambos os vídeos E galera Eu posso dizer Com afirmação Porque eu vi ambos os vídeos Eu entendi totalmente o vídeo em inglês Eu não fui lá e vi por legendas Eu entendi por tradução de inglês mesmo O vídeo do Looper E cara Eu posso dizer Que eu senti que sim O Waynerd copiou metade do vídeo do Looper Por quê? No vídeo do Looper A gente tem uma narradora Falando como se fosse uma lista de motivos Do porquê a Disney vai relançar O Vingadores Ultimato Então ela já começa falando Que o primeiro motivo é óbvio Que eles querem bater Avatar Ah, depois eles falam Ah, esse daqui também vai ter que contar as cenas Ah, essas vão ser as cenas Ah, vai ter essas atrizes Ah, eles estão Briga de estúdios Sendo que ambos são da Disney Então eles passam diversos tópicos E explicam essas situações O Waynerd fez exatamente a mesma coisa E o pior Quase que consequência exata, cara Ele já começa falando Ah, por que que rolou isso? Por que que a Disney tá lançando? Beleza Primeiro argumento Porque a Disney quer bater Avatar E tal, tal, tal Ah, e também é uma briga de estúdios de irmãos Porque a Disney comprou a Fox Ah, e também tem essa atriz aqui Que faz a Gamora E ela também tá no Avatar Então tipo Cara, não dá pra negar Sério Rolou uma cópia Sim, o Waynerd copiou Tanto o tema quanto os mesmos tópicos Do vídeo do Looper Isso não dá pra negar Se você assistiu os dois vídeos Você sente uma clara semelhança E não é só parecido, cara É tipo Cara, tópico por tópico Temas, detalhes, exemplos Coisas... A primeira metade do vídeo Você vai ver Praticamente todas as semelhanças Aham E aí, a partir da Da segunda metade do vídeo do iNerd Aí a coisa Aí muda tudo Muda tudo Porque aí o que acontece No vídeo do Looper Ele começa a falar tipo Ah, coisas que a gente pode esperar Que vai aparecer Nessa versão relançada do Vingadores Eles falam de cenas Com a filha Do Tony Stark Que agora seria a atriz Do Trading Reasons Why Que foi cortada A cena deletada Fala daquele amigo Do Homem-Formiga Que fica falando rápido pra caramba Aquele latino Que ele recontar a história Do universo da Marvel Dos últimos 10 anos Fazer uma recapitulação Algumas cenas cortadas O Looper Dá exemplos de coisas Que provavelmente vão aparecer Mostra, né Os prints Mostra as coisas Enquanto o iNerd Quando chega na parte Que ele vai dar opinião Do que a gente pode esperar Ele pega temas E assuntos Completamente diferentes Então O final do vídeo Do iNerd Foi totalmente Chutes dele Opinião dele Original Perspectivas dele Isso Então a metade pra frente Do vídeo do iNerd É ele sendo ele mesmo Entendeu? É o Peter Falando o que ele acha Dos Vingadores As opiniões dele Do que vai acontecer Exato E aí que a gente vê que Metade do vídeo Claramente foi copiado Claramente foi inspirado No Looper E a outra metade Foi ele sendo ele Então a gente chega Numa situação Que tá meio certo E tá meio errado Eu acho que o Caps Lock Pelo menos Essa questão de plágio Os dois lados Estão errados Basicamente Isso O Caps Lock Tá errado De dizer que O canal do iNerd É uma completa merda Que não é o caso Dizer que é full cópia Não O cara deu a opinião Dele sobre as coisas Ele vê os filmes Dá a análise dele Isso são opiniões dele Então não é uma completa merda O canal dele Não é um completo plágio E também O iNerd Que sim Pegou algumas partes Do outro vídeo E convenhamos Foi a mesma thumb E o mesmo título Acho que isso foi o pior Porque aí Como eu falei Você abriu margem Pra galera Desconfiar Que você tá pegando Coisas De outros canais Nem que seja 1% das coisas Mas você pegou Alguma coisa De outro canal Assim Eu não sei você Mas como a gente É criador Eu tenho uma ideia De Eu acho que É totalmente normal E eu concordo Totalmente Em me inspirar Em coisas Eu vejo vídeos De gringos De brasileiros Posso ver um vídeo De qualquer pessoa aqui E olhar um tema E dizer Nossa eu gostei desse tema Vou trazer pro meu canal E como eu assisti Esse vídeo Em algum momento Desse vídeo Provavelmente Eu vou citar Alguma coisa Que esse cara falou Ou se eu Assisti um vídeo De opinião Por exemplo Sei lá O Lion tem um canal Separado Eu assisti o Lion Falando sobre Sei lá Cigarro Cigarro é ruim Cigarro dá câncer Aí eu vi esse vídeo Seu Lion E fiz um vídeo Falando sobre a mesma coisa E dei os mesmos Argumentos que tu Olha eu também acho Que acontece isso Dá câncer É ruim pra caramba Você não deveria usar Mano isso é uma cópia Porque eu assisti um vídeo E concordei com a sua opinião Porque você A sua opinião Tá me ajudando A moldar a minha Você assiste outras pessoas E você vê o que elas falam E você molda A sua própria opinião E você acaba também Replicando essas opiniões Do que você acredita Do que você concorda Então eu acho que Não é errado você Se inspirar E falar coisas parecidas E muito menos Usar temas parecidos Porque se for assim Canais de notícias Já eram Aí o primeiro canal Que postou a notícia Os outros também não podem postar Porque aí é plagiou Me copiou Você tá copiando Não existe isso Na minha opinião É isso É uma coisa muito específica Ainda mais no YouTube Que é Até quando Isso é um plágio Até onde É uma inspiração E até onde é plágio Entende Eu acho que plágio É uma palavra Extremamente forte Uma coisa é falar De se inspirar Tentar copiar Outra coisa é plagiar Plagiar é você pegar O trabalho de uma pessoa Passo por passo E tentar ganhar Em cima disso Entendeu Tipo a análise da higiene Lá do Breath of the Wild Que foi visto Que era tipo 100% plágio Sabe A análise do Dead Cells Da higiene Você pega a análise Do Dead Cells Tipo mano Copiar uma opinião É bizarro isso Exato Eles tinham um vídeo De análise Higiene americana Foi fazer um vídeo De análise Do jogo Dead Cells E o que acontece Você pega o vídeo deles Cara O cara começa O vídeo falando As mesmas coisas As mesmas descrições Com as mesmas palavras De um canal Menor Entendeu A gente tinha um canal Gamer também Fazendo uma análise Do jogo Ele teve um roteiro E você vê que é idêntico A higiene copiou Tipo uma mídia gigantesca Pegando um vídeo 100% de um canal pequeno Tanto é que Isso é bizarro Depois dessa treta toda O cara foi demitido Da higiene E ele foi ao público Falar Gente eu copiei sim Eu sinto muito Eu tava na correria Eu pensei Ah vou copiar de um outro canal E deu no que deu Então assim Foi confirmado Que ele plagiou Porque ele usou As mesmas palavras As mesmas estruturas Os mesmos argumentos Tudo em sequência Que era o que Pegou o trabalho do cara Mudou umas palavras E vendeu Acabou Entende Isso é plágio É você tentar pegar Um controle de outra pessoa E vender ela E ganhar dinheiro Em cima do trabalho Da outra pessoa Sem você fazer nada Ou fazer o mínimo possível De maneira que você Não mude uma ideia Uma perspectiva Ou não seja Original em nada E não é o que A gente viu nesse vídeo Entendeu Eu acho que Tá copiado aqui Claramente ele viu O Waynerd Claramente viu O vídeo do Looper Pensou Cara eu vou trazer Para o Brasil Só que ele trouxe Copiando tudo Entendeu Eu acho que Como você falou White Se inspirar em temas E vídeos de outras pessoas Não é uma coisa ruim Pelo contrário Cara eu vejo um vídeo Do Cidão As vezes Pô legal Eu gostei dessa perspectiva Que o Cidão me trouxe aqui Sei lá Do The Division 2 Essa lista ficou legal Vamos trazer uma coisa Semelhante para a central E a gente traz a nossa ideia E talvez um pouco Da ideia do Cidão E a gente faz um vídeo Baseado nesse tema Porque esse tema é legal Sabe Isso E vamos falar real Listas É um conteúdo É um conteúdo que todo mundo Copia todo mundo É tipo Looper Como é que você vai fazer uma lista Se você não copiar Vamos pegar por exemplo Uma lista de Ai O ranking de melhores jogos Mano Ai se os meus melhores jogos São iguais os seus É cópia? Sabe Esse canal Looper americano WatchMojo Game Ranks São todos canais de listas E cara Vamos falar real O Youtube Tem esse pântano Nessa região De canais de lista Que é tudo a mesma coisa Sabe Top 10 jogos Top 10 filmes Negócio genérico Pra caramba Tipo 10 jogos de mundo aberto Mano Quantos canais já fizeram Os 10 melhores jogos De mundo aberto Agora só porque Os 10 milhões de canais fizeram É tudo cópia Sabe Entende Uma coisa é você ir lá Traduzir Palavra por palavra E ganhar dinheiro em cima disso Outra coisa é você pegar um tema Eu não vou negar Eu acho que o Ei Nerd Foi leviando Sim Metade do vídeo né Foi leviando em copiar O Looper Porque ele copiou a metade Copiou a thumb E copiou o título Mano Aí também É aquela coisa Eu posso copiar O seu dever de casa Claro Só modifico Só não faz igual Ele fez igual Já tá errado aí Entendeu Mas eu não vou falar Que todo o conteúdo Do Ei Nerd É uma bosta Que ele é um cara Que plageia tudo E que o canal dele Não tem incredibilidade Eu acho que ele errou Nesse vídeo Em boa parte desse vídeo Metade desse vídeo Eu acho que foi errado Ter falado Os mesmos argumentos Do outro vídeo E praticamente quase Na mesma ordem Ter usado a mesma thumb Ter usado o mesmo título Mas tirando isso Eu não vou generalizar O conteúdo do cara E dizer que o cara É um bosta Exato Tipo o cara tá no YouTube Quantos anos aí E outra mano Mesmo que Ele não faz isso Mas mesmo que O Ei Nerd Fosse lá e copiasse Todos os vídeos Todos os vídeos dele São plagiados Mesmo que ele fizesse isso Mano Ele estaria copiando o que? Do Looper Da WatchMojo Que são canais americanos Que tem milhões de inscritos É tipo Lembra que eu te falei Daquela região Daquele pântano De canal que é tudo igual É canal que é tudo igual Grande copiando Canal que é tudo igual Grande Então tipo Sabe É aquela coisa mano Tipo É o sujo falando Do mal lavado Não é tipo A IGN Que é uma mega mídia De milhões de dólares Copiando um cara Minúsculo Com o conteúdo original Eu acho que esse é o grande problema Dessa situação toda É o Caps Lock É um canal pequeno De 70 mil inscritos Que por sinal A gente assiste os canais Os vídeos do Caps Lock Assim como a gente também Assiste os vídeos do Ei Nerd Eu pelo menos Eu curto ambos Esses dois canais Mas o problema Na minha perspectiva é É o Caps Lock Comprando uma briga Que não é dele Entendeu? Eu acho que Se alguém tinha que reclamar É o Looper Porque o Looper Tecnicamente Sendo copiado Nem foi totalmente Mas claramente Teve uma tentativa Aqui do Ei Nerd E aí o Caps Lock Falar uma coisa dessas Apontar dele Falar Ô, você é um ladrão Seu canal é uma merda Você não faz nada original Ele virar e falar isso Pro Ei Nerd Eu acho que é pesado Eu acho que é sem sentido Por quê? Mesmo que esse vídeo Seja 100% plagiado Cara O que não foi Isso não significa Que toda a história Do Ei Nerd É isso, entendeu? E o Peter Falou no Twitter Ele mandou Dois tweets Falando sobre esse assunto E comentou o seguinte Abre aspas Acabei de assistir um vídeo Onde um cara passa 20 minutos Me acusando de roubar vídeos E simplesmente não prova nada A não ser uma thumb E um título igual Ao de outro canal E com tudo totalmente diferente E não consegue provar nada E fica os inscritos do cara Acreditando nessa bosta Fecha aspas Ele também Fez um outro Em sequência Dizendo que Ficou 20 minutos me acusando E mentindo Na cara dura Vou querer que ele prove isso Na justiça Então assim Você tá arrumando Uma briga com o cara Dizendo que o canal dele É totalmente plagiado Não sei o que E assim Concordamos em partes Como a gente falou aqui A thumb e o título Sim foram iguais Ele até mudou Depois da thumb E a gente viu o vídeo Mas não é 100% cópia Tem partes originais Dele dando opinião dele Né E claro Na minha opinião Até tava conversando com o Lion Que algumas coisas ali Que ele falou São conhecimento geral Por exemplo Ah Eles vão relançar O filme pra que Mano Quase bateu o Avatar Acho que todo mundo Até eu Que não sou muito fã De filme de super herói Eu não fico Na hype de assistir Tanto assim Sabia que eles Queriam bater o Avatar É um negócio Meio óbvio isso Mas claro Ele usou na mesma ordem Usou ali As mesmas palavras E aí acabou Dando margem pra isso Principalmente o título E a thumb Então cara Assim Sinceramente Eu acho que Generalizar Foi a parte errada E copiar Uma boa parte Do vídeo Também foi errado Eu acho que os dois Erraram Mas bola pra frente Eu não vou generalizar O conteúdo do cara Dizendo que é tudo lixo E que o canal dele É full Exato Cópia do canal gringo Eu acho que ambos Estão errados aqui O iNerd Por ter copiado Thumb, título e tema E tentar fazer tudo igual E também o Caps Lock Por fazer uma coisa dessas Porque ele não tem nada A ver com isso Ele tá generalizando Ele também tá errado Então eu acho que Ambos estão errados Na situação Eu não sei se isso Vai dar realmente Injustiça Se realmente vai dar Em processo Talvez possa dar Porque tipo O Caps Lock Tá fazendo acusações Sérias Né Online assim Pra várias massas Então talvez Isso acabe dando Em questões legais Não tem como saber Mas eu sei que Ambos estão errados Eu acho que ambos Deviam estar revendo Esse conceito E aquela coisa cara É muito Muito específico E é muito sério Acusar uma coisa De plágio No Youtube Hoje em dia Você não pode fazer Nada semelhante Que ah Estão me copiando Eu quero meus direitos Eu quero alguma coisa Aqui Sendo que não é Se for assim Eu posso processar 15 canais aqui Que copiam a central Exato Ah então copiando Minha Thumb Pronto Já fodeu Metade da galera Ah não Fizeram a Thumb Do mesmo jeito Que eu faço Mano Isso é o que mais tem Gente Entendeu Hoje em dia É muito difícil Você criar uma coisa Do zero Sabe E a gente está falando De canais Que produzem Milhões de vídeos Por mês Nossa é muito vídeo Cara É trampo E aí a pessoa Precisa se inspirar Em coisas Vocês acham mesmo Que a central Vocês acham mesmo Que a gente Por exemplo Naquele vídeo Da E3 Dos memes A gente não lembrava De todos os memes Da E3 A gente lembrava Dos que a gente gostou E falou Lain vamos assistir Uns vídeos aqui De memes Pra lembrar os memes Da galera Pra ver o que foi da hora A gente assistiu Vários vídeos Gringos de memes E a gente utilizou Esses vídeos Pra criar nosso vídeo De melhores memes A gente copiou Esses canais Gente Não A gente mostrou Os memes pra vocês Dando a nossa ideia Dizendo que a gente Gostou daquilo Só porque a gente Assistiu de um gringo E ele fez antes Ele não se Ele não é O proprietário Daquele conteúdo A gente se inspirou Nele Simplesmente Sabe Então Eu acho que tem Tem que ter Um bom senso Na questão de Cópia 100% E inspiração Exato Então galera Qual que é a sua opinião Em relação a toda Essa treta de youtubers Que tá rolando Essas acusações seríssimas Deixa ela nos comentários Eu quero saber O que vocês pensam Em relação a tudo isso Beleza Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações A gente posta Dois vídeos Por dia De diversos assuntos gamers Então Não se esqueça De seguir a central Beleza Enfim Que foi o que vocês Foi o Lion White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu